Bom, apesar da volta da JBS às compras nas plantas em Mato Grosso do Sul, a gente viu aí um mercado bastante pressionado para baixo, com os frigoríficos ofertando preços menores do que a referência. Apesar das tentativas, o que a gente percebe é que não há negócios concluídos ou não houve negócios concluídos a preços menores. Com relação às escalas de abate em São Paulo, nós temos aí as escalas em média tendendo fechadas já para cinco dias, e diante dessa demanda fraca, essa dificuldade de escoamento, a gente vê aí que o apetite dos frigoríficos está bastante fraco também com relação às compras. Então, do lado da procura por parte das indústrias, a gente vê também um cenário bastante calmo. E mesmo pensando aí no feriado de finados, na semana que vem, a gente tem aí um cenário da indústria com pouco apetite para as compras. Ou seja, indicando que do lado do consumo a gente ainda tem um problema e que reflete ainda nas dificuldades de evolução dos preços do boi gordo.